Degustação do Jim Beam Rye, o uísque de centeio da Jim Beam. Sempre que você lê essa palavra aqui, rye, R-Y-E, nosso seu uísque, significa que ele é feito de pelo menos 51% de centeio. E isso categoriza ele como uísque de centeio. Limpe sua taça. O centeio traz uma picância a mais pro seu uísque. Então, todo uísque que for feito de centeio vai ter um pouco mais de picância do que o normal. Seja preparado. Olfato. O olfato eu sinto um pouco de milho, doce e um pouco de especiarias. E um pouco de madeira. Lá ele. No paladar. Nossa, mas é bom demais. No paladar eu sinto um pouco de picância, madeira e algo verde. Eu gostaria de dizer que é uma pimenta verde. Muito, muito interessante. E um conselho, se você estiver experimentando ele puro, deixa ele embaixo da língua por pelo menos 10 segundos ali. Espera o álcool se acalmar. E você vai ver que os aromas vão abrir na sua boca. Eu sou muito fã de comida picante. Então, assim, o Jim Beam Rye, pra mim, é o meu Jim Beam favorito. Vou te falar que ele vai valer uns 7.8 de 10.